E aí, guys! Tudo Transcendidos e agora eu me apresento aqui com vocês. O vídeo de hoje é só pra comentar sobre o evento que chegou aí, né? A questão do evento de 100 dias. Então é muito vantajoso pra galera que é iniciante e até mesmo pra galera que não é iniciante justamente pela questão dos Digimons que a gente vai poder receber, mas pela questão das recompensas extras, né? Que a gente troca pelas moedas que eu vou estar explicando nesse vídeo. Lembrando que vai estar na descrição aqui, no caso do comentário fixado, eu vou deixar pra vocês no comentário mesmo, sobre os melhores Digimons com os dias no jogo, do calendário, mas os dias sem ser no game, né? Dias normais mesmo nossos aí. Vou estar deixando pra vocês a lista de melhores Digimons pra gente poder resgatar. Então vai ficar algo mais prático. Vai estar também no Discord, na aba de avisos do Digimon lá. Então pra quem quiser participar também tem o meu Discord aqui na descrição pra vocês, tá? E eu gostaria de mandar um salve aí pro Super X Primal e também pro X-Dan, que a gente tá vupando lá em The Reaper Last, né? A gente tava aproveitando pra vupar um pouquinho, tava vupando o mundo. Tô mandando um salvezão aí pra rapaziada que tá vupando comigo aí, que acompanha um pouquinho também, que assiste o canal aí. Então tá muito de coração, guys. Muito obrigado a cada um de vocês mesmo que assistem aí, a gente fazia em parte, tá? Tem muito de coração mesmo. E se você tá voltando agora a jogar o GDMO, até mesmo o LADMO e não sabe como farmar a questão dos seus Teras, tá? Projeto T, primeiro link aqui na descrição pra vocês. Um curso com mais de 6 horas de duração, com diversas formas pra você poder farmar a questão dos seus Teras, tá? Ou seja, você é iniciante, mid-game ou até mesmo end-game, tá? Então é realmente pra ele poder te ajudar, pra você poder farmar a questão dos seus Teras, pra otimizar sua conta, se você quer investir no seu personagem, investir em selo, que seria um sistema um pouquinho caro, né? Porque você precisa comprar o Zopper. Investir, às vezes, na questão do Digimon também, né? Igual eu tô atrás do meu Triple S+, né? Papote, tá ligado? De algum outro jogador que você tenha interesse. Então é realmente pra poder te ajudar a farmar pra você que tá iniciando agora no jogo ou ter um pouco de dificuldade pra poder farmar a questão dos seus Teras, tá? No segundo link na descrição tem a questão do Discord deles, pra galera que quiser colar lá pra trocar uma ideia, tirar alguma dúvida. Eles vão poder te auxiliar nessa questão também, tá? Então se você adquirir pelo nosso link aqui, você já ajudou muito o nosso canal. Fiquem aí com o vídeo e... Bom, mas voltando aqui, né? Chegou o evento de 100 dias aí. Então pra galera que tá começando, e até mesmo pra galera que não tá começando, é um evento muito vantajoso pela questão de você poder pegar os Dimons diariamente, tá? Claro que você pega Dimons diferentes, geralmente. Alguns acabam por se repetir, mas na maioria das vezes são Dimons diferentes, tá? Então como que faz pra gente poder participar da questão desse evento? Você vai apertar a letra E, vai aparecer aqui, ó. O calendário de evento, né? Evento de verificação diária, né? Você vai vir, Dimons de 100 dias. Então aqui tem o calendário. Vai ser 100 dias que você vai poder pegar um ovo aqui de Dimons diariamente, né? Então 100 dias de recompensas aí pra você, né? Você pode resgatar. E tem esse bilhete misterioso. Eu vou meio que comentar com esse bilhete misterioso. Não perca, tá, guys? Não fala ainda o que a gente vai poder pegar com eles, ó. É um bilhete que ainda não se sabe onde pode ser utilizado. Mas eu recomendo você não perder. Porque vai que seja com uma recompensa boa. Então, por hora, pega tudo que dá pra você pegar aqui gratuitamente. Eu já peguei o meu que já guardei no meu ad-house, né? No armazém. Então todo dia você loga e pega. Meio que bota isso na sua rotina. Ah, abriu o jogo agora. Já vou apertar a letra E. Vou pegar a recompensa do dia. E é isso. Lembrando que o reset desses dois... Dessas duas recompensas aqui, tanto o ovo quanto o bilhete, tá? Elas ocorrem às 6 da manhã. Não é meia-noite como as quais diárias, tá? Então tenha isso em mente. O reset do jogo aqui, do calendário e do bilhete misterioso, é às 6 da manhã e não meia-noite, tá? Então já recebe esse daqui. Eu já recebi o de hoje. E de montes em dias. Hoje seria o patamon, tá? Então por que que esse evento aqui é muito vantajoso pra galera que tá começando primeiramente? Porque são Digimons que você vai ganhar de 4 de 5 a 5, 5. Na maioria das vezes é 4 de 5, tá? É muito difícil tirar um 5, 5 aqui. Eu acho que no evento passado eu tirei só 1 ou 2 no máximo, entendeu? Então é bem complicadinho mesmo. Mas eu recomendo pegar. Por mais que você não goste do Digimon ou que você já tenha o Digimon, pegue. Por quê? Porque você ganha uma moeda também, tá? Que, velho, eu resgatei o primeiro dia aqui que seria o patamon. Se eu abrir ele aqui, ó. Cliquei o botão direito. Eu recebi a moeda, tá vendo? Então tem aqui a moeda comemorativa de presença de 100 dias de Digimon. E aí você ganha as datas pra poder chocar o Digimon e você vai escanear, né? Vamos pegar o patamon aqui. Vamos ver quanto que eu vou tirar ele. 4 de 5 ou 5 ou 5? Eu já tenho um patamon já que ele é 4 de 5, tá? Eu já tô com a BMzinha nele lá. Então não vou fazer outro no momento. Porque é mais pra me colecionar. Ah lá, eu tirei o 4 de 5. Não vou utilizar. É onde eu vou escanear ele, tá? Você pode descartar também se você quiser. Mas eu recomendo pegar porque logo logo eu vou estar explicando essa questão dessas moedas aqui também, tá? Então qual que é o fator muito importante também dentro desse evento, tá? Você pode pegar muitos Digimon Jogres, tá? Às vezes tem alguns Digimon que são de Cash Shop também que você pode obter gratuitamente aqui. Sem ter muito esforço, você já vai tirar ele 4, 5 ou 5 ou 5. Igual. Aqui foi um patamon. Amanhã é um dog. Depois é um Dobermon. Depois é um Zuki. O Zuki é muito verdadeiro por ser Jogres, tá? Lembrando que aqui no comentário fixado eu vou fixar a lista do dia aqui do calendário. Mais o dia nosso de calendário da nossa vida real aqui mesmo, sem ser no jogo, tá? Pra você poder resgatar os melhores Digimon. Então é só acompanhar aqui no comentário que vai estar a lista fixada. E se você desejar também você pode entrar no meu Discord, tá? Que também tem o link na descrição pra vocês. Que eu vou deixar na parte de aviso na aba Digimon aqui do meu Discord. Então vai lá ter a lista pra você poder ver certinho qual Digimon que você vai querer resgatar. Ou também se você marcar pra você não perder, tá ligado? Esse Digimon, tá? Então eu vou deixar a lista pra vocês dos melhores Digimon pra resgate aqui. Visando que é sempre bom você resgatar todos, tá? Mas caso você queira ficar de olho num Digimon específico, mas pra você não perder mesmo, tá? Então eu vou deixar isso pra poder facilitar pra vocês, tá? Então é só você vir aqui e receber o Digimon. Vou até mostrar na lista de Digimons que saiu aqui de 700 dias, tá? Eu tô aqui no navegador já. Então tá aqui. Acho que não vai cobrir porque não tem nada cobrindo na tela, né? Não vai cobrir não. Então, ó, o Zukinamon que ele joga no dia 4 do calendário. Agumon Black no dia 5. Olha lá, o Hermon Imperial Dramon, ó, que é um Digimon de jogos. E até pra um Wolf Deck é o dia 11 no calendário. Quer ver? Os Haremon eu vou acabar de te analisar também porque é bom que é um Digimon que você pega pra transcender. E é gratuito também, então já ajuda pra caramba. Haremon dia 17. Bairro Mon dia 19, ó. Ó, Vimon e Imperial Dramon pra fechar jogos com o Hermon, ó. Dia 27. Tem mais Haremon aqui no dia 28. Tem também Digimons de iniciais que eu vou deixar analisar pra vocês também. Pra galera que quer fazer o Wolf Deck inicial, tá? Igual, tem o Tomon dia 31 aqui. Ó, King Longmon das 4 Bs dia 34. Agumon Black dia 35. Ó, Agumon Black Millennium Mon dia 41. Uaumon que é das 4 Bs também dia 48. Haremon dia 50. Ó, Impmon que é um Digimon muito bom também dia 55. Agumon Black do Blitzgray Mon Polterias dia 56. Haremon dia 63, ó, aqui ó. Ó, Gamon Cres do Garurumon dia 70, que também é muito bom pra você poder resgatar. Ó, Drogamon Rápido Dramon pra fazer o Alphamon dia 75. Dracomon azul e verde, se você quiser fazer a joga dia 77, 78. Aí depois 79 e 80. Patamon Armagnum Mon do Chakomon, Digimon muito bom pra você poder fazer o Buff Deck de Reset, tá? Mais um Impmon dia 82. Agumon dia 83. Mais um Hanemon dia 84. Ó, de 85 e 86. Hawkmon Silph e Salamon Silph. Salamon Silph é muito bom pra você poder fazer a questão da sua Gold, né? Impacabra. Um Digimon muito importante também, a questão da Salamon dia 86. Ó, Gamon Caos Galantmon que seria de Cash Shop também dia 92. Alecmon Duftmon também de Cash Shop dia 94. Gabumon dia 96, tá? Haremon aqui dia 98. E no dia 100, Gazimon Milenimon, tá? Então é muito bom. Bom, guys, essa aqui é a lista de Digimons, tá? Que tem aqui. Vou deixar na descrição pra vocês também. Vou deixar a lista também com o calendário certo na descrição fixado, tá? O meu comentário fixado pra vocês ficar mais prático de acompanhar também. Vai ter no Discord também, que eu vou estar postando também junto com a questão do vídeo. E também, o que que acontece com a questão das moedas, tá? Isso é meio que uma recompensa aí até pra gente. A gente vem aqui no Digitamão, fábrica de itens. Vai ficar fabricação de itens, no caso. Troca de moeda de 100 dias. Então aqui, ó. A gente pode trocar por Diogo Mercenário. Ratbucka pro nível 4. Ratbucka pro nível 5. Ó, caixa de aulas de energia. Ó. Novata Amarela caixa de uniforme de futebol a Yellow. Pra gente poder o patente 15 dias por 40 moedas. E tem ainda a Yellow de 30 dias, um mês aí, por 60 moedas. Então, muito vantajosa aí a questão das Yellows, tá? Acho que seria a melhor recompensa atualmente aqui, seria a questão da Yellow. Porque é uma switch pra gente poder realmente chupar, tá? E depois o que sobrar, você pode pegar em banana. Que tem essas bananinhas também muito boas. Cura 4k de HP, 4k de DS. Eu gosto muito dessas bananinhas pra poder... Ficar restaurando a vida do meu HP em DG, dependendo da DG, né? É meio tranquilo de utilizar. Eu uso mais pra recuperar o DS. Mas se sobrar, você pode pegar em Hatback Cup também, que é algo mais barato, ó. O nível 4, que é 3. Bananinha seria 1 por 1, né? É, a mais barata seria essa. Ou até a questão do Diovo aqui, nível 4 de evento, ó. Diovo nível 4, Hatback Cup e bananinha. Isso aqui seriam as 3 recompensas mais... É... Baratinhas, né? Mas a melhor mesmo aí, se fosse pra você visar, visa na caixa de... Uniforme de 30 dias, tá? Ó, se você analisar, se são 100 dias, se você não perder nenhum dia, tá? Você consegue pegar uma Yellow de 30 dias e uma de 15 dias. Porque daria 100 moedas, ó. 40 aqui na de 15 e 60 na de 1 mês. Então, se você pegar todo dia, você pode pegar 2 caixas de Yellow, ó. Seria o mais vantajoso possível aí pra você, tá? Então não vai sobrar se você pegar todos os dias os Eggs aí, tá? Então é mais ou menos isso que eu queria comentar com vocês, tá, guys? E explicar um pouquinho sobre esse evento, como que é vantajoso pra um novato. Ainda mais pela questão dos Digimons, a questão das caixas de Yellow, das Hatback Cup. Então, tipo assim, eu recomendaria pegar Yellow mesmo. Porque é mais chatinho e é algo visado pra poder upar, tá? Mas a lista de Digimons que tem ali já te quebra um galho enorme. Ainda mais pela questão das jogas também, tá? Então é mais ou menos isso que eu queria comentar com vocês. Se você gostou do seu gostei, se inscreve no canal. Se não tiver gostado, tá tudo bem. Pode deixar os likes, mas comenta pra mim aqui que você não gostou. E o que gostar, a gente pode melhorar, fechou? Desejo um ótimo dia a todos. Até mesmo, uma ótima noite. E fui! E aí